Marinho faz a sua estreia no Fortaleza e faz dois golaços na vitória espetacular do Lion contra a equipe do Bahia. É isso que muitos torcedores do Fortaleza estão dizendo, viu, galera? Que Marinho fez a sua estreia ontem no jogo contra o Bahia, né? Na vitória, na goleada do Fortaleza no Clássico Nordestino contra a equipe do Bahia. Pelo placar de 4x1, galera, na Arena Castelão. Com a vitória e com a goleada, o Fortaleza retorna para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E com a melhor, a melhor, gente, a melhor partida de Marinho vestindo a camisa do Fortaleza. Poderia ter feito o terceiro gol, né? Se Pochettino tivesse liberado para ele bater a penalidade. Mas o Pochettino sofreu, bateu, a cobrança fez, graças a Deus, mais um gol do Leão. Mas, gente, o que Marinho jogou nessa partida foi algo espetacular. Olha lá, dois golaços, dois gols muito parecidos, né? O primeiro gol, o Marinho chutou a bola agora lá no ângulo, mas sem chances para o goleiro do Bahia. O segundo gol, logo após o Bahia empatar, o Fortaleza fez 1x0 com o Marinho. Depois, o Fortaleza levou o empate. Mas, logo também, o Fortaleza fez 2x1 com o próprio Marinho, né, gente? Que foi muito, muito importante nesta vitória do tricolor de Aspici. Se o Marinho jogar o que ele jogou hoje contra o Bahia, contra a equipe do Corinthians, quem sabe o Leão pode conseguir fazer algo histórico lá em Itaquera, hein? Deixa aqui o seu comentário, segue aqui o nosso perfil.